Bate o seu sorriso Estão meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estabado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medidas Sou seu fã número um E com você sou fã da vida Bate o seu sorriso só pra mim E te dou o universo em memória E sentir a pele um arrepio Estão meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estabado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medidas Sou seu fã número um E com você sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Eu quero te dizer Eu quero te dizer Que essa paixão Não encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Sou fã desse sorriso Estabado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medidas Sou seu fã número um E com você sou fã da vida Eu quero te dizer Eu quero te dizer Eu quero te dizer A CIDADE NO BRASIL